Bom dia pessoal, nós estamos aqui na localidade do Encanto dos Pires, a pedido do pessoal da comunidade para dar uma olhada no bicho aqui. Até a primeira vista, a gente está vendo isso aqui, não consegue ver nada naquele dia, a lixarama que está aqui nesse local. Eu convidei meus colegas vereadores e a gente está no ano passado para ver, para mostrar para vocês também a parte que não falo na rádio, que não mostro nas redes sociais, para mostrar para vocês a quantidade de lixo que está aqui, uma área que é para ser a área industrial do município. Aí, a empresa vem aqui dar uma olhada, a empresa que é a empresa também, colocar aqui no seu negócio para você ver, dar uma olhada, querem entrar uma área que eu vou puxar, que eu vou puxar, que eu vou puxar, vem aí para mostrar para vocês mesmo. É isso aí, meu amigo.